Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Novo Azulino Remo anuncia a contratação de Meia Álvaro, que estava na Ferroviária SP. O Remo anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 30, a contratação do Meia Álvaro, de 29 anos. O jogador estava disputando o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ele chega a Belém neste final de semana para assinar vínculo até o fim da temporada. Me sinto muito feliz e honrado com a oportunidade de jogar em um clube com a grandeza do Remo. Chego para trabalhar firme dentro de campo e conseguir demonstrar o meu melhor junto aos meus companheiros, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube. Natural de Novo Cruzeiro, interior de Minas Gerais, Álvaro é formado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Contudo, nunca jogou profissionalmente no Galo. Ele tem passagens por Tupi, América de Natal, Nacional e Confiança. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. O Meia também tem experiência no futebol japonês, atuando entre os anos de 2018 e 2020, duas temporadas no Montedio Yamagata e uma no Matsumoto Yamagata. Em 2021 voltou ao Confiança, por onde ficou um ano e meio até acertar com o Brusque. Começou a temporada 2023 na Ferroviária SP, mas atuou em apenas seis partidas do Paulistão. A equipe de Araraquara, SP, acabou ficando na última colocação geral e foi rebaixada para a Série A2. Natural Novo Cruzeiro MG, Álvaro tem 29 anos. O atleta iniciou a carreira no Atlético Mineiro e tem passagens por clubes como Tupi, América de Natal, Nacional em Confiança, Montedio Yamagata, do Japão, Brusque e Ferroviária, onde estava disputando o Paulista. Agradeço a carreira no tornoio de Ribeira SP, mas atuou em doable. Agradeço a carreira no Atlético Mineiro e o Brasil, além de o Brasil da América de Natal,